Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão aí do outro lado? Hoje a Cleusa aqui resolveu aparecer. Hoje eu tô desde de manhã aqui trabalhando nos vasos. Aí eu já mandei vídeo do curso pras meninas já cedo, né? Que a semana passada eu tava com a minha garganta aqui, que tá louco, né? A recém ontem eu melhorei da minha garganta. Aí hoje eu vim trabalhar e daí vim aqui conversar um pouquinho com vocês, né? Porque às vezes é bom a gente parar pra não só trabalhar, né? A gente tem que parar pra conversar também, pra agradecer também, né? Porque eu falei agora, agora esse mês, dia 13 agora vai fazer um ano da morte do meu filho. Então, eu queria vir aqui, hoje eu vim aqui agradecer a cada um de vocês pelas mensagens, pelas palavras, né? Ao longo desse quase um ano ali, dia 13 agora vai fazer um ano. E vou falar uma coisa pra vocês, gente, se não fossem vocês, eu não sei o que teria acontecido comigo. Porque é uma situação tão difícil, porque é que nem eu falei lá num vídeo, quando eu fiz esse vídeo da morte dele, eu tava com 3 mil inscritos só. Como eu já tô com quase 32, então hoje eu vim aqui, que tá completando um ano, né? Dia sábado, vai fazer um ano que ele faleceu. Então, eu falei, vou fazer um vídeo pra elas em agradecimento também, né? E pra muitas que não estavam na época comigo, milhares de pessoas hoje estão aqui comigo, e pras pessoas verem, né? O que aconteceu, o que que foi, que tem gente que até hoje me pede nas mensagens o que aconteceu. Pessoas que, às vezes, não foram lá atrás ver meu vídeo, né? Então, eu falei, vou fazer um vídeo aí depois de um ano, porque assim, ó, eu não gosto de ficar passando pra vocês aí muito momento ruim, sabe? Então, é, desde a morte dele, que hoje eu posso falar, né? Esse tempo atrás eu não podia falar ainda. Hoje eu posso falar abertamente, mais tranquila, mas até há pouco tempo eu não conseguia falar, sabe? Então, falei, vou agradecer elas por tantas mensagens, pessoas que passaram pelo mesmo problema que eu passei, ou parecido. Então, eu tô passando aqui hoje, falei, hoje eu vou agradecer pessoalmente nesse um ano aí, tantas pessoas que tiveram, né? Que tiraram aquele tempinho ali pra me escrever uma mensagem, muitos me mandaram uma mensagem enorme. Então, tu pensa, né? Quando uma pessoa, por mais pequena que seja mensagem ou grande, a pessoa tira aquele tempo, né? Pra dedicar a gente, né? É, pra, pra dar conforto, né? Pra, pra gente se sentir melhor, na verdade, né? Então, é, que nem eu tava falando, eu vou até falar um pouco sobre isso, porque, é, quem não viu o vídeo lá atrás, né? Pra ele ver hoje ali o que aconteceu, que na época eu nem consegui falar direito, né? Então, ele era um policial civil, ele, ele era destacado aqui em Santa Tereza do Oeste, perto de nós aqui, dá 100 quilômetros mais ou menos, e ele cometeu suicídio, né? Então, assim, ele tava em depressão, eu não sabia que pé tava a depressão dele, né? E, naquele dia, foi um choque muito grande pra nós, porque, um tempo antes, ele tava aqui com a gente, ele tava aqui almoçando, passeando ele, a mulher dele, aí ele foi viajar, e quando ele voltou dessa viagem, né? Ele me mandou foto, ele me mandou vídeo, ele me mandou tanta coisa nessa viagem, é, áudio, dizendo que, que, sabe? Mostrando a beleza dos lugares lá de cima, do nordeste, onde ele foi, ele foi numa praia lá pra cima, né? Paradisíaca, é a coisa mais linda do mundo, e de lá, ele me mandou, assim, é, muito vídeo, sabe? Eu tenho, acho que uns 4, 5 vídeos, e tem foto, eu tenho áudio dele, né? Falando sobre o lugar, e, e logo que ele chegou lá de cima, ele fez isso. Então, eu não tava a par, a que pé tava, né? Como tava a doença dele, sabe? Pra mim, a notícia foi um baque, sabe aquele baque que te joga, assim, que abre o chão, e você vai? Que eu não gosto nem de me lembrar. Então, aquilo pra mim ali foi um, pra mim não, pra nós aqui em casa, foi um choque tão grande, é uma coisa tão difícil de, de, da gente se recuperar, que não tem como você descrever, sabe? É triste você ver uma pessoa que tava aqui uns dias antes, sentado aqui comigo, a gente ficava até de madrugada, né? Conversando, eu e ele, e, e do nada vinha aquela notícia, sabe? Do nada, porque eu não sabia, eu não sabia, é, a que nível tava, é, como tava a depressão dele, ele, eu sabia que ele ia em psicólogo, ele mesmo falava, mas um psicólogo, pra policiais, é, pra quem é policial é normal, né? Muitos policiais vão, porque, por causa da, 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 daquela vida estressante deles, né? Muita coisa ruim que eles vêm, então, é, isso aí, muitos policiais vão em psicólogo, né? Bastante, então, pra mim, eu sabia que ele ia, mas pra mim tava tudo bem, né? Vai no psicólogo, toma calmante, toma seus remédios e tava tudo certo. E, naquela manhã, dia 13 de abril do ano passado, vai fazer um ano agora sábado, aí do nada, aí chega meu filho em casa, que ele trabalhava aqui numa empresa, meu filho chegou em casa e falou assim pra mim, mãe, é, a Andri, que é a minha menina mais velha, é, a Andri mandou, ligou lá na empresa e mandou vir pra casa que ela queria falar comigo, mas mesmo assim não caiu minha ficha, sabe? Eu pensei, alguma coisa que ela tem pra falar com ele, porque eles vivem, né, se conversando, mas pra chamar pra vir em casa, eu achei um pouco estranho, né? Mas não, nunca me passou pela cabeça que fosse aquilo ali, né? Aí, ele tava aqui, o meu rapaz mais novo, né, subiu da empresa aqui em casa e dali a pouco chegou a minha filha. Quando ela chegou, eu já vi que ela chegou chorando, sabe? E daí já me deu um negócio ruim, assim, eu não sabia o que pensar, porque eu nunca imaginava que ele ia fazer isso. Então, quando ela chegou chorando, né, eu já me deu um negócio ruim, assim, pensei, meu Deus, né, o que aconteceu? E daí ela chegou e ela falou pra mim, pro outro meu rapaz aqui, pro mais novo, ela falou assim, é, se preparem, porque a notícia é muito ruim. E daí eu já fiquei assim, sabe? Quando você amolece, você fica sem chão, eu não sabia, eu não sabia, né, nada, assim, eu pensei, o que que aconteceu, né? E, de repente, alguma coisa, até cheguei a pensar que fosse alguma coisa com o marido dela mesmo, né? E daí ela falou pra mim e pro meu outro rapaz, ela falou assim, o Ricardo cometeu suicídio. Nossa, mas é assim, sabe? Aquilo lá parece que te abre o mundo, assim, te abre o chão, você cai naquele buraco escuro, você não sai mais, você fica amortecida, é horrível, sabe? Você não, na hora, assim, você não sabe o que fazer, você fica amortecida, simples assim, sabe? Você não consegue imaginar aquela imagem. E daí, ela comentou ainda com nós, né, ela falou assim, ele, ele tava em depressão, ela falou e ele se deu um tiro. Meu Deus do céu, e daí você fica assim, eu não tenho palavras pra dizer como é que a gente fica, sabe? Aí foi aquela correria, daí é pra gente ir pra Cascavel e a gente vai não acreditando ainda, a gente vai com medo de ver o que a gente vai ver, sabe? Você vai com medo de ver o teu filho no caixão, você não tá acreditando ainda. Então, foi um dos momentos, assim, muito difíceis pra mim, foi quando eu soube a notícia, foi quando eu vi ele lá, ainda quando eu vi eu tava amortecida, sabe? Você fica amortecida. Eu não tomei calmante nenhum, nada. E a despedida, são três momentos horríveis, sabe? Que você não consegue descrever, sabe? Então, foi um dia que aqui em casa, foi aquele dia que eu falo, nem foi um dia cinza, foi um dia negro, porque o dia cinza é quando falece alguém, assim, filho de uma amiga, uma pessoa, assim, conhecida, ou acontece uma tragédia em algum lugar, né? Fica aquele dia, assim. Mas o dia que ele faleceu, ficou um dia, parece que negro, escuro. Não deu pra entender. Sabe? Ainda mais, que nem assim, morte, toda morte, ela é ruim, não tem morte que falar, o meu morreu assim, é pior do que o da outra que morreu diferente. Não, morte é morte, né? Só que, no caso dele ali, que foi suicídio, eu acredito que a pessoa que perde, uma pessoa da família também, assim, é... Quando você perde, que nem eu perdi minha mãe uns dias antes, pensa só, eu não tinha nem recuperado da morte da minha mãe, já perdi ele. Então, quando a minha mãe faleceu, minha mãe já tava doente. Então, a gente já tava esperando aquele momento, apesar dela ter dado uma recuperada, e diz que geralmente a pessoa se recupera pra piorar, né? Ela deu uma melhorada, e daí no outro dia ela já foi pra UTI e faleceu. E eu não vi ela, porque ela morava no... Ela morava em Castanhal, no Pará. Então, sabe? Eu não tinha nem se recuperado da morte ali da minha mãe, e já veio, sabe? Um... Já veio assim, já desmoronou tudo de novo, sabe? É... Pior ainda, porque a morte da minha mãe eu já tava esperando, a gente já tava ali conversando com a minha tia, né? Ela lá na UTI, morre, não morre. Sabe? O teu psicológico já fica um pouco preparado pra isso. No caso dele, não. O meu psicológico não tava preparado. Foi como se caísse do céu, assim, uma bomba, né? E outra coisa, quando uma pessoa... É... Quando ela comete suicídio, aí fica aquele ponto de interrogação na tua cabeça. O ponto de interrogação gigante, sabe? É... Como se fosse um ponto de interrogação lá no universo, que tu fica pedindo o porquê. Sabe? Por que ele fez isso? Por que ele não quis mais ver a gente? Será que naquela hora ele não lembrou da gente? Então, fica milhões de porquê. Sabe? Então, aqueles tempos ali... E eu ainda continuei gravando vídeo aqui pra vocês. Eu ainda continuei porque era... Como é que fala? Era o meu ponto de escape, sabe? Pra... Pra não ficar só pensando naquilo. Pra... Continuei gravando vídeo de plantas. Continuei buscando plantas. Lógico que a cabeça da gente era outra, né? Após o momento que acontece isso na vida da gente, a tua vida muda. Completamente. E nunca mais vai ser igual. Porque parece que você perde um pouco daquela... Daquela alegria que você tinha, sabe? Eu sei porque tem uma vizinha aqui que perdeu o rapaz dela também por suicídio. E um dia eu tava comentando isso com minha filha. Eu falei... Antes deles perder o rapaz ali por suicídio, que foi igualzinho o meu também, né? Também se deu um tiro. A gente via eles brincar. Porque é bem aqui do ladinho da minha casa, do outro lado da rua. A gente via eles brincar. A gente via eles conversar. A gente via eles rir. E depois disso, a casa silenciou. Aí eu comentei um dia com a minha filha. Eu falei... Eu nunca mais vi eles rir. Nunca mais vi eles brincar depois disso. E nunca mais mesmo. Até hoje. Então, isso daí... Acontece mesmo. Porque parece que quando você vai... Você não é aquela pessoa que nem você era antes. Que você brincava. Você ria. Você ficava feliz. Sabe? Parece que alguma coisa até trava, sabe? Então... Então... Daquela época de abril até hoje... Ali... Aí eu vim trabalhando. De abril ali até novembro... Eu aguentei firme. Eu vim trabalhando. Eu vim gravando os vídeos normal. Eu vinha... Pra quem me segue aí... Eu vinha fazendo envio de vasos. Sabe? Assim... Eu tava ruim. O psicológico horrível. Cada dia é pior. Mas eu tava... Sabe? Mandando meus envios. Fazendo meus vasos. Fazendo meu trabalho aqui. Dando conta certinho. Só que quando chegou no mês de dezembro... É... Eu não consegui mais trabalhar. Sabe? Chegou o mês de dezembro ali. Eu travei. Não consegui mais trabalhar. É... Eu peguei raiva do meu trabalho. E... Todo aquele tempo. Desde abril a dezembro... A novembro. Eu ia na janela... Muitas noites. Eu quase toda noite antes de dormir. Eu ia na janela do meu quarto. E... Eu ficava olhando, né? Pro céu. Eu pedia. Pra ele aparecer. Ou pra que Deus me mandasse um sinal. Dizendo o porquê que ele fez isso. Nossa! Milhares de vezes eu fiz isso. Eu pedia. Pra ele aparecer e me dizer o porquê que ele fez isso. Porquê ele não quis ver a gente. Porquê ele não quis mais ver os irmãos dele. Porquê? Porque tem, né? Eu não entendi o porquê que ele tinha feito isso. Sabe? Eu pedia pra ele me dar um sinal. Eu pedia pra Deus me dar um sinal. Dizer o porquê que ele fez isso. Aí, como eu falei. Quando chegou em dezembro. Eu falei. Vou parar de trabalhar. Parei com tudo. Simplesmente tirei vaso. Tirei tudo daqui. Os que eu tava fazendo. Deixei só pra venda. O que tava pra venda ali. Eu continuei. Eu até tinha um estoque bom pronto. E continuei vendendo. Sabe? O que eu tinha eu fui vendendo. Terminei ali com o meu estoque. E pelo menos isso eu vendi, né? Só que trabalhar nos vasos eu não trabalhava mais. Continuei gravando meus vídeos. Porque era... Porque vocês são as únicas pessoas que eu converso. Sabe? Porque assim... Hoje... Naquela época eu tinha meu rapaz em casa. Mas muita coisa... Não tinha como eu conversar com eles. Sabe? Você vai conversar com a pessoa que tá vivendo o mesmo problema às vezes com você. Às vezes ele também na cabeça dele tá ali, sabe? Eu não queria tá toda hora tocando no assunto. Porque eles tinham o trabalho deles. A minha filha tem o trabalho dela. Ela é advogada. E ela estuda pra concurso. Então eu não queria ficar toda hora no ouvido dela falando sobre o assunto. Porque eu sei que ela tava sofrendo demais. Porque ela foi a única pessoa que falou com ele um pouco antes dele cometer suicídio. Ela conversou com ele até as duas da manhã. E ele cometeu o suicídio às sete e meia da manhã. Então ela tava sofrendo demais. Então assim... Eu não queria comentar. Ficar toda hora falando com ela. Eu vim aqui e gravava vídeo. Assim, em poucos vídeos eu comentei isso com vocês. Pelo negócio de não trazer notícia ruim demais pra vocês. E outra coisa. Eu não queria ali ficar trazendo muita tragédia também no vídeo. Por quê? Eu queria mostrar planta. Porque pra mim mesmo. Mostrar planta e mexer com planta era terapêutico pra mim. Sabe? Do que eu vim aqui só falar em tragédia. Ia ser pior. Daí que minha cabeça ia ficar ruim, né? Então... Quando chegou ali em novembro, eu parei de trabalhar. Falei, eu vou parar por uns três meses. Aí eu parei em novembro, dezembro. Em janeiro eu comecei de novo. Mas aqueles pedidos que eu pedi na janela do meu quarto. Que era pra ele aparecer pra mim. Que eu queria saber o porquê que tinha acontecido isso. Hoje eu vejo que tanto ele... Não sei se foi ele ou se foi Deus. Que... Que clarearam as coisas na minha cabeça. Sabe? Hoje eu tô bem. Eu tava ali perto de uma depressão. E... Sabe? Eu tava lado a lado com a depressão. Era horrível o que eu sentia. Sabe? Eu não tinha vontade de conversar com ninguém. Eu não tinha vontade de... Sabe? De sair. Não tinha vontade de fazer nada. Então... É... O pensamento o dia todo nele. Então, sabe? É... Hoje eu vejo que... Que... Que assim... Que as coisas clareou na minha cabeça. A resposta veio. Sabe? Eu percebi que eu recebi a resposta. Porque depois de janeiro eu recomecei meus trabalhos. Hoje eu tô dando curso aqui pras meninas. Tô fazendo meus trabalhos. Sabe? Tudo certinho. Tá muito bom. Não tô acumulando nada. Tô pegando aquilo que tá ao meu alcance de fazer. E... A minha cabeça hoje tá muito boa. Eu entendi. Sabe? Parece que ele me deu a resposta. Ele, Deus... Me deu a resposta. Que eu precisava ouvir. Ele fez aquilo ali. Cada pessoa tem o seu destino. Sabe? Você não escapa do teu destino. Você não sabe qual é o teu dia. E o dia dele chegou. Eu entendi que foi isso. Eu não tive culpa. Ninguém em volta dele teve culpa. Sabe? Eu até comentei isso com meus filhos aqui em casa. Que no começo, assim, eles falavam assim. Ai, mas se a gente soubesse disso. A gente tinha se visitado mais. Tinha mais não sei o que. Gente, não existe. Se ele estivesse vivo, a vida tinha continuado a mesma coisa que era antes. Nós não iam adivinhar. Ele tinha o trabalho dele. Quando ele tinha a folga, ele é a mulher dele. Porque, assim, ele gostava de vir. E ele gostava de trazer ela junto. Sabe? Sempre. Ele sempre vinha com ela. Então, ele gostava, assim, quando os dois pegavam a folga junto. Quando a folga deles dava certo, eles vinham os dois juntos, sabe? Porque quem é policial aí sabe, né? Que nem sempre tem folga aos finais de semana, né? Eles se revezam muito. Então, eu falei isso para os meus filhos. Eu falei assim. Não tem como hoje a gente ficar se culpando. Ai, se eu tivesse feito isso. Ai, se eu tivesse feito aquilo. Não adianta. A gente não ia adivinhar igual. Se voltasse no tempo. Se ele estivesse vivo, a vida ia continuar a mesma coisa. Nós íamos se visitar o mesmo tanto de vez. Sabe? Que nem eu aqui. Esse dia até comentei com meus filhos. Eu amo bicho. Demais. Sabe? Tenho três. Tenho aqui uma gata que está com quase 14 anos. Uma cachorrinha que está com 13. E o meu outro cachorro ali, que é o mais novo, que está com 5. Então, eu sempre falo que depois desses aqui, eu não vou querer mais bicho. Eu quero aproveitar um pouco minha vida. Eu quero sair. Eu quero ter o direito de um dia sair e posar fora de casa. Sem deixar ninguém cuidando. Sem deixar ninguém, assim, com aquela obrigação de vir cuidar. Sabe? Porque eu acho que a minha parte com Deus, assim, com os animais, eu já fiz. Sabe? Vou continuar gostando de bicho, mas na casa dos outros. Porque, gente, quem mora sozinho e tem bicho sabe do que eu estou falando. Você não consegue sair. Eu, quantas vezes, eu pensava assim, ah, um dia eu vou lá na casa dele, eu quero... Que a gente ia se visitar, mas não deposar, sabe? Mas, às vezes, eu pensava assim, ah, eu quero ir lá passar um final de semana na casa dele e tal. Ver quando ele tem folga, né? Porque tinha final de semana que trabalhavam, né? Ó, gente, vocês ignorem esse barulho ali do lado, tá? Então, eu pensava assim, que eu queria ir na casa dele, passar, por exemplo, na sexta noite e voltar na segunda. Mas de que jeito? Como que eu vou deixar três bichos trancados aqui dentro de casa? Não tem como. Sabe? Então, eu falei para meus filhos, depois desses animais aqui, eu não quero mais. Falei, a minha parte eu já fiz. É muitos anos cuidando de bicho. Acho que faz o quê? Que eu tenho bicho, acho que faz uns 20 anos já ou mais. Então, eu não quero mais. Vou cuidar desses aqui. Vou, assim, cuidar o máximo que eu conseguir enquanto eles viver. Eles têm uma saúde que, meu Deus, nunca foram em veterinário. Pensa nos bichos que têm saúde. Bem cuidados. Mas só que depois desses aqui, conforme, assim, acontecer alguma coisa com eles, eu não quero mais repor bicho. Porque eu quero ter a liberdade também, num dia sair, posar em algum lugar, ir numa amiga, né? Que é tão gostoso você passar o final de semana numa amiga, conversando, distraindo. E não, eu só estava aqui dentro de casa. Então, naquela época ali, voltando ao assunto dele de novo, quando chegou no mês de novembro, eu estava vendo que eu ia precisar de ajuda médica. A depressão pegou, o estresse pegou, não chegou a ser uma depressão, porque, assim, eu domino muito o meu psicológico. Eu sou uma pessoa que, sabe, que eu domino meus pensamentos. Quando eu vejo que eu estou me afundando, eu, sabe, eu sei que eu estou me afundando. Eu reconheço, sabe? Aí eu voltei, sabe? Eu pensei, não, não é assim, sabe? E parece, assim, que realmente ele me deu a resposta que eu precisava ouvir, sabe? E começou, parece que tudo clareasse na minha cabeça. Olha, ignora esse martelo aí que é aqui na construção do lado. A gente está difícil de gravar. Mas, olha só. Então, eu tive, sabe, que refazer meus pensamentos de novo. Hoje eu estou bem e muito bem. Estou, nossa, muito feliz com o meu trabalho, né? E ter as meninas aqui do curso também, que a gente, nossa, são muito legais. A gente, eu gravo o vídeo, mando para elas. É muito bom. Eu estou com umas quantas alunas já aqui. E o bom é que isso aí passa muito tempo da gente. Eu estou fazendo o que eu gosto, né? Tem coisa mais linda do que você ver um trabalho desse aqui, ó. Bem feitinho, sabe? Que nem já faz cinco anos, né? Que eu faço os vasos vendo. E até ele também, o meu filho lá, ele gostava do meu trabalho. Nossa, ele admirava muito o meu trabalho. Muitos amigos deles compraram, né? Então, é que nem eu falei para vocês. A gente não tem controle das coisas que vai acontecer na vida da gente, sabe? Só que você pode controlar o que vai acontecer com os teus pensamentos, com o teu psicológico, sabe? Então, graças a Deus, isso daí... Mais um caminhão. Graças a Deus, isso daí, eu consegui, sabe? Reverter, sabe? Os meus pensamentos, para mim não entrar numa depressão, para mim não procurar médico. Eu estava ali. Eu ia procurar médico, ia largar tudo e eu ia ter que fazer um tratamento. Porque eu vi que eu não conseguia dormir. Durante o dia, eu era desanimada. Eu vinha aqui, eu trabalhava. Mas sabe quando você trabalha na marra contra a tua vontade? E as pessoas que eu conversava eram com vocês aí do outro lado. E outra coisa, gente, vocês me salvaram, viu? Meu Deus, era muita mensagem boa. Até hoje eu recebo mensagem ainda daquele vídeo lá atrás. Só que eu vim gravar hoje. Eu falei, eu vou gravar ali quando estiver perto de fazer um ano. Eu não gravei esse vídeo sábado. Porque sábado é aquele dia que faz um ano, né? Que ele faleceu. Então, a gente daí fica mais quietinha, né? Nesse dia eu vou gravar até vídeo de plantas ou do meu trabalho aqui. Mas o teu psicológico, se você não dominar ele, você vai pelo mesmo caminho daquele, sabe? E você não pode se trancar num quarto, sabe? E deixar os pensamentos ruins te dominar. Eu fui obrigado, sabe? Me levantar e falar, não, Cleusa, não é assim. Você não tem culpa. Ninguém tem culpa. Só ele sabe o que ele tava sentindo, né? E se chegou o dia dele é porque era pra ser. Ele não é o primeiro, não vai ser o último, né? Porque tem muita gente fazendo isso também. A pessoa não tem culpa. Os familiares não têm culpa. Então, eu falei pra mim mesmo. Eu falei, Cleusa, levanta a cabeça porque não é por aí. Você tá indo pelo mesmo caminho dele, sabe? Então, graças a Deus, eu consegui me recompor, gente. Porque eu já tava à beira já de procurar, assim, uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Eu já tava quase indo procurar uma ajuda médica mesmo. Só que o fato de eu ter parado ali três meses de trabalhar, isso daí me ajudou muito. Sabe? Porque daí você deu, você tirou muitas coisas da cabeça também. Porque eu fazia envios bastante. Várias partes do Brasil aí tem meus vasos. Hoje eu tô fazendo de novo, né? Pra mais aqui pro sul, né? Pra nossa região aqui. E... Então, sabe? Era muita coisa ao mesmo tempo pra minha cabeça. Então, eu ia acabar travando, né? Assim como aconteceu. Eu travei. Eu simplesmente não consegui mais trabalhar. Então, aquele... Aquela... O fato de eu parar três meses de trabalhar, sabe? Foi o que melhorou. Nossa! 99% da minha vida foi aquilo ali. E parece que junto com aquilo ali, eu consegui entender o que eu precisava entender sobre ele. Sabe? Ainda mais ele, né? Um dia eu quero fazer um vídeo pra vocês. Sobre o sentimento de uma pessoa ser cremada. Sabe? Porque ele foi cremado. E é assim... Não é legal. Então, sabe? É... Um dia eu quero falar com vocês, assim, mais pra frente, né? Sobre esse sentimento aí da pessoa ser cremada, sabe? Eu queria. Mas daí eu já eliminei também. Eu falei, não. Eu falei, não quero ser cremada mais. Eu falei, deixa quieto. Eu falei, se um dia... Se um dia, não. Um dia eu vou morrer, né? Mas o dia que acontecer alguma coisa comigo, meus filhos sabem onde vai me visitar. Eles sabem que eu tô ali, né? Então, é... E no caso dele, não. No caso dele, sabe? A pessoa, quando é cremada, a pessoa some, né? Então, um dia eu quero falar só sobre isso. Eu não vou falar hoje. Senão vai ficar muito comprido esse vídeo, né? E... Aí hoje eu pensei, não. Já tá fazendo um ano. Tem muita gente que não conhece essa história ainda. Porque na época eu tinha ali 3 mil inscritos só. Hoje eu tô aí beirando os 32. Então, é muita gente que não viu a história. Sabe? Então, eu falei, hoje eu vou contar a história certa pra elas. Porque hoje eu tô podendo falar. Até pouco tempo eu não conseguia falar. Eu começava a falar, daí me dava aquele nó. Já começava a chorar e já não dava mais. Hoje não. Hoje, graças a Deus, assim, que eu tô com a minha cabeça bem mais leve. Bem muito... Aliás, muito mais leve. Então, hoje eu consigo falar no assunto. Eu consigo falar com vocês. Eu consigo falar com meus filhos. Eu consigo falar com minhas amigas. Sabe? Mas até pouco tempo, então, eu não conseguia. Sabe? Graças a Deus, hoje eu durmo bem. Parou, né? Eu parei de acordar de noite naquele susto, assim, não dormir mais. Porque eu acordava, assim... Eu acordava, parecia que eu tinha tido um pesadelo. Mas quando você acorda, você vê que foi pior ainda o pesadelo. Você vê que o pesadelo é real. Sabe? É horrível essa sensação. Então, hoje eu vim conversar ali. Trabalhando aqui, né? Falei, tem tanta coisa aqui pra fazer. Falei, vou lixar uns vasos ali. Já vou conversar já com as minhas amigas. E contar pra elas certinho, né? O que foi que aconteceu tudo ali, né? Isso há um ano atrás. Eu já tava aqui no YouTube gravando, né? Que nem eu falei pra vocês. Eu tinha só 3 mil inscritos. Porque o meu canal subiu muito rápido. Eu abri o canal em novembro. Em janeiro eu monetizei. Em fevereiro eu completei de 2 mil inscritos. Em abril eu já tinha 3. Foi muito rápido. Sabe? E depois ali da metade do ano pra frente, ele... Nossa! Foi muito rápido o meu canal. Então, só que mesmo assim tem gente que não conhece essa história aí, né? E... Então é aquele negócio, né? Faleceu a minha mãe. Eu não tive tempo de... Assim, de... De digerir tudo o que aconteceu com ela, né? Sabe? Porque ela sofreu muito lá. Ela ficou uma semana no hospital. Mas foi uma semana de sofrimento. Sabe? E eu não fui ver ela quando ela faleceu. Porque ela... Foi assim. Ela tinha dado uma melhorada. Ela ia pra casa. E no outro dia já passou mal de novo. Já foi pra UTI. E no outro dia ela faleceu. E ela faleceu com Covid. Nem a outra tia minha que tava lá não conseguiu ver ela. Então, daí eu não fui pra lá. Ninguém foi pra lá. E... E dali uns dias já aconteceu isso aqui. Sabe? Também. Então, eu vim aqui hoje pra contar essa história pra vocês. Justamente porque tá fazendo um ano. E... Como eu falei pra vocês, eu não gosto de toda hora ficar tocando no assunto. Então, sobre ele... Eu... É só esse vídeo que eu vou fazer. Porque eu não gosto, né? De ficar repetindo, repetindo, né? História. Então, eu fiz esse vídeo justamente porque é muita gente que entrou. E lá eu tinha muito pouco inscrito. Então, é... É isso aí que eu vim falar pra vocês hoje. Falar o que aconteceu. O que eu passei esse ano inteiro aí. Sem falar pra vocês. Eu não falei pra vocês essa parte aí da depressão. Não entrei em depressão. Não entrei em depressão. Mas andou ali. Quase. Nossa. Então, sabe? É... Eu passei tudo aí sem falar... Sem... Tudo que eu passei foi sem contar pros meus filhos ainda. Não contei pra eles. Eles só souberam que eu parei de trabalhar. Sabe? Mas eu não ficava toda hora passando coisa ruim pra eles. Mas essa história da depressão também eu não tinha falado... Não falei pra eles. Depois, assim, eles meio que sabem, né? Alguma coisa, assim, que eu tava mal, né? Mas... Ali... Eu andei ali. Se não fosse... Se eu não fosse uma pessoa com o meu psicológico bom... Eu tinha que ter... Eu ia ir procurar ali um psiquiatra, um psicólogo pra me ajudar. A sorte, assim, que quando eu vi que eu tava chegando no fundo do poço... Eu, sabe? Eu parei, pensei, pensei, não. Alguma coisa eu vou ter que fazer. E consegui reverter. Sabe? Porque se não eu tinha ido parar lá no psiquiatra mesmo. Sabe? Eu não sei, né? Depois que a pessoa entra numa depressão ali... É difícil sair. Então, eu fiz de tudo pra que não acontecesse. E agora, com certeza, eu tô bem. Nós vamos passar aí anos e anos junto aí... Fazendo vaso, brincando, conversando, mostrando planta, né? E viver muitos anos aí pela frente. Não é mesmo? Que a gente não tem culpa do que acontece ao nosso redor. Principalmente quando o assunto é morte, né? Não tem nada, assim, que seja pior que isso. Quando você tem um problema financeiro, você resolve. Quando você tem uma briguinha, uma discussão em família ali, você resolve. Mas quando o assunto é morte, você não vê solução. Você pensa em tudo e não tem o que fazer. Sabe? A pessoa não volta, a pessoa não aparece. Sabe? Você não sabe o que fazer. Então, se você não tiver o teu psicológico bom, você entra numa depressão mesmo e você se afunda e vai junto com aquela pessoa. Então, quando você vê que você tá com os teus pensamentos ruins, você tem que, sabe, voltar pra si, volta pro corpo de novo, falar o que que tá acontecendo comigo. Não tive culpa. E você tem que, sabe, tocar a tua vida da melhor forma possível. Porque senão você, sabe, vai pra baixo do fundo do poço ainda, né? Então, é isso aí que eu vim conversar com vocês hoje. Hoje eu vim fazer esse vídeo justamente porque faz um ano, sabe? E pra vocês verem como que eu passei esse ano aí, como esse ano não foi tão colorido pra mim. Tem gente que falou assim pra mim, Cleusa, você é forte, como é que pode? Gente, eu sou uma pessoa forte. Só que perante a morte a gente cai, não adianta. É uma pessoa que tava ali toda hora. É teu filho que tava ali toda hora. Tava junto, tava conversando. Assim, ele não morava aqui. Não é que ele tava toda hora comigo. Ele morava ali, mas você sabia que ele tava lá, que ele tava bem, que ele tava trabalhando. Você sabia que tava lá fazendo as coisas dele, né? Tava bem. Ele tava bem financeiramente, sabe? Uma pessoa que não tinha dívida. Então, aí você fica se perguntando o porquê, sabe? É aquele porquê que você não vê resposta. Então, tem pessoas que me achou forte, mas só eu sabia dos meus pensamentos como é que tava. Hoje não. Hoje eu me recuperei, hoje eu tô bem, sabe? Hoje, assim, eu posso dizer que eu tô tocando minha vida mais normal. Hoje eu posso falar em qualquer assunto. Vocês podem ver aqui que eu não chorei, hoje eu tô bem, sabe? Hoje eu entendi que a culpa não foi de ninguém, sabe? Que só ele sabia o que passava pela cabeça dele. Então, é isso, minhas amigas aí, meus amigos do YouTube. Vamos tocar a vida. Essa semana também eu quero ver se coloco os... Eu já tô arrumando ali pra pôr o limitador pra mostrar pra vocês. Já tô arrumando meu jardim. Aqui também já refrescou, né? E vamos tocar a vida, né? Como é que diz? A vida... Tem muita gente que não entende, mas a vida é muito boa, gente. Eu gosto demais de viver. Sabe? Cada planta, cada bichinho que você vê. Sabe? As pessoas que a gente gosta, que tá aqui do lado, né? Minha filha, meu rapaz. Sabe? Tudo que rodeia a gente é bonito. O mundo é bonito. Então, nós temos que... Sabe? Tem obstáculos que a gente tem que passar. Não adianta. E esse obstáculo é o maior do mundo. Não tem obstáculo pior do que a morte, né? Mas vamos... Como é que diz? Passar por mais esse, sabe? E tocar a vida, porque viver é bom demais, gente. Meu Deus do céu. Eu sempre falo pros meus filhos aqui. E outra coisa, pra você... Você ali que às vezes, né? Às vezes tem pessoas que... Como é que eu falo? Tem pessoas que não gostam muito de viver, né? Mas pra você viver, você tem que gostar dos pequenos detalhes, gente. Dos pequenos detalhes. Sabe? Isso é muito importante. Então tá. Um beijão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E tchau. 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 Obrigado.